Olá, eu sou o Carlos. Eu estou gravando esse vídeo porque não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o mestre dos iPhones. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o mestre dos iPhones pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao mestre dos iPhones me ajudou a descobrir o método que me faz economizar até 50% na compra dos meus iPhones. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranho e bizarro, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer se tornar um mestre dos iPhones e lucrar mais de R$ 2.000 por aparelho. Além de conseguir economizar em todas as suas compras. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia como fazer bons investimentos e sempre perdia dinheiro. Tudo o que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja uma nova fonte de renda e quer ganhar dinheiro de uma forma rápida e simples. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o mestre dos iPhones. O mestre dos iPhones não é vendido no mercado livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. É só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do mestre dos iPhones. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, deixei o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o mestre dos iPhones. E lembre-se, tudo isso só funciona com o mestre dos iPhones. Foi o que salvou a minha vida. Então, clica no link e compre agora. Garanta o seu e não perca.